Música Esta é a introdução da música De amor para quem te ama De milionários é rico Eu fiz no tom de ré A música está em dó Mas eu fiz aqui no tom de ré Então eu vou passar esta tradução para vocês lentamente E depois mostro a tablatura Então meus amigos a introdução é bem fácil O ritmo da música também é bem fácil Porque é valsa É a rancheira né E os acordes da música Ré, Lá Mi Eu uso o sol também Uma vez o sol Lá no ré Então eu vou fazer aqui a introdução Depois eu vou explicar os acordes Então meus amigos a introdução é muito fácil Corda, ré, solta Casa 2, 4 2 de novo, solta Agora a corda lá Casa 3, 2 Solta E a corda bisona Casa 3 E faz o sol Dá a batida Duas batidas né Agora a casa 3 da corda segunda Aqui ó Duas vezes Depois a casa 2 Três vezes Volta na casa 3 2 de novo Zero E a corda sol Casa 2 Então vai ficar ó Ó Ó meu dedo já tá aqui na casa 3 na corda 2 Segunda corda né Eu vou tocar duas vezes né Agora três vezes na casa 2 Volta na casa 3 2 de novo Zero E a corda sol na casa 2 Agora vai repetir isso aqui ó Sol de novo ó Sol de novo ó Agora aqui de novo ó Agora toca duas vezes na segunda corda E uma vez na casa 2 ó Casa 2 na corda sol Casa 4 Solta a corda sol E a corda ré na casa 4 Então a segunda vez vai ficar isso ó Fica assim ó Depois vem aqui ó E a corda sol E a corda sol Três vezes na casa 2 ó Casa 4 2 de novo Zero Casa 4 de novo Na corda ré Vou fazer tudo de novo agora lá E a corda sol E a corda sol E a corda sol Vamos usar o acorde da música Ré e Lá com sétimo Meu bem acredite em mim Não deixe esse amor morrer A nossa felicidade só depende de querer As intrigas que há entre nós É um delírio do amor inocente Faz nascer um ciúme Ciúme faz mal pra gente Agora Aqui vai pro Mi maior A falta do sextarinho O meu coração reclama Aqui tem o Sol Volta no Ré Então é isso aí Agora vou explicar a tablatura Uma música bem fácil de tocar Então começando a introdução Aqui na corda Ré Quarta corda Solta Casa 2 4 Casa 2 de novo E solta de novo Depois vai pra casa Da corda lá Quinta corda Toca 3 2 e 0 E na corda Mizona Sexta corda Casa 3 Aqui pode fazer uma corda de Sol E da batida Fazer o ritmo de valsa E já vem aqui na casa 3 Da corda segunda E toca duas vezes Na casa 2 3 vezes Na mesma corda Volta na casa 3 de novo Casa 2 de novo E toca solta Depois na corda Sol Na casa 2 E volta na corda Ré Pra fazer essa mesma coisa Aqui ó 0, 2, 4, 2, 0 3, 2, 0 3, 2, 0 A mesma coisa Para fazer o sol aqui Agora vai fazer essa outra parte aqui Que é quase a mesma coisa ó Toca a casa A terceira casa Na segunda corda Duas vezes Na casa 2 Uma vez só Depois vai ó Corda Sol 2, 4, 0 E a corda Ré Na casa 4 Volta na corda Sol Toca 3 vezes na casa 2 Casa 4 2 e 0 E termina de novo Na casa 4 da corda Ré E os acordes que uso na música São esses aqui ó O Ré O Lá Pode ser o Lá ou o Lá com sétimo né E o Mi E o Sol G Os 4 acordes Então é isso aí Espero que entenderam E até o próximo vídeo